Lembrando que o vídeo é somente uma dica, não tem regras, é só uma dica mesmo pra tentar ajudar as pessoas que sempre me pedem por cronograma facial pras peles um pouco mais maduras, de 35 anos a 45, 50, então é apenas uma dica mesmo pra tentar ajudar. Olá gurias e gurises, tudo bem? Gente, eu postei um vídeo no canal sobre cronograma facial pras peles jovens de 18 a 25 anos, pras pessoas que gostariam de começar a cuidar da pele e aí não sabem muito bem por onde começar, então eu decidi montar um cronograma facial pra tentar ajudar. O vídeo foi muito bem aceito e as pessoas pediram pra que eu montasse um cronograma facial pras peles um pouco mais maduras, de 35 anos a 45, 50 anos. É muito simples assim, sabe, da gente tratar a pele com máscaras faciais. A gente só precisa dosar ali os dias e fazer realmente esse cronograma, tentar estender aí esse ciclo de cuidados com a pele entre um mês e meio a dois meses, pra pele realmente se adaptar àquelas máscaras faciais. Os dias que eu usei como base são os dias que eu aplico as minhas máscaras faciais, então eu acho que fica mais fácil, né, dividir a semana com os dias, assim, de aplicação das máscaras, porque aí a gente consegue ter realmente um foco, né, naquilo ali que a gente tá querendo. Então vamos lá, né. Eu indicaria a, com a pele limpa, claro, né, sempre bem limpinha pra aplicar as máscaras, faça uma esfoliação na pele com farinha de arroz. Tu pode misturar farinha de arroz no mel e esfoliar a pele, ou tu pode misturar farinha de arroz no teu sabonete de uso normal e esfoliar a pele. E assim, não precisa ser muito abrasivo, sabe? Faça movimentos circulares, não tem tempo, assim, de deixar de esfoliar a pele. Esfolie ali quando tu achar que tá bom, é tranquilo. Retira muito bem da pele aquele esfoliante, deixa a pele sequinha e aplica uma máscara de clara do ovo, que aqui no canal tem, como eu aplico e eu também congelo. Então eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Deixa a clara na pele entre 10, 15 minutos, não precisa mais do que isso. Retira muito bem a clara da pele com o teu sabonete de uso normal. Uma coisa muito importante, não deixa resíduos da máscara na pele. Retira da pele, tá? Com o sabonete. Como que eu faço a farinha de arroz? É muito simples, coloca no liquidificador uma meia xícara de arroz cru e aí tu tritura e vai fazer uma farinha. A minha tá aqui, eu guardo num potinho assim, gente, simples mesmo, tá no final já porque eu uso muito. E vai ficar uma farinha mesmo, tá? Essa farinha tu vai usar pra esfoliar a pele. A pele madura, ela precisa de uma alta carga de colágeno, né? Ela precisa de sustentação a pele. Então a clara do ovo, ela é extremamente importante nessa parte de devolver a firmeza da pele. Barulho na rua. De deixar a pele com aspecto menos cansado, sabe aquela pele com aspecto mais esticadinho? A clara do ovo faz muito bem esse papel. Então o domingo já foi. Aí na quarta-feira tu também vai estar com a pele limpa, com a pele sequinha. Aí tu vai aplicar na pele uma máscara de gema. Somente a gema do ovo que também eu aplico na pele, eu também congelo a gema, né? E vai estar tudo no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Coloca a gema somente na pele e deixa ali 10 minutos a 15 e retira muito bem com o teu sabonete. E aí, retirou da pele, a pele tá limpa e tá sequinha novamente? Vem com a clara e deixa ali os 15 minutos e faz o mesmo processo de retirar com o sabonete. Sim, gente! Primeiro a gema, retirou e depois a clara. A gema, ela tem gorduras boas que vai fazer bem pra pele, vai devolver o vício da pele, né? E a gente precisa desse vício novamente porque os anos passam e a pele perde aquele vício, aquele brilho que a gente caracteriza de pele jovem, de pele saudável. Então a gema, nesse caso, tem um papel bem importante. E aí a clara novamente, né? A gente precisa ativar a síntese de colágeno. Chegando na sexta-feira, tu também vai tá com a tua pele limpa, tu vai lavar a pele, né? Vai deixar a pele sequinha. Não precisa esfoliar novamente, tá? A esfoliação de domingo com a farinha de arroz já tá de bom tamanho. Eu achei bacana fechar aí o ciclo de máscaras da semana com a máscara de lama negra com colágeno. Porque a lama negra, gente, ela vai devolver os nutrientes da pele, ela vai deixar essa pele, que já é uma pele madura, limpa por mais tempo, né? Porque a gente, com o passar dos anos, a pele vai ficando, parece que grosseira ou difícil de aceitar produtos e tratamentos e até a limpeza fica mais complicada de manter essa pele limpa. E a lama negra também tem essa propriedade, né? De deixar essa pele desintoxicada. Então, seria bacana a lama negra. E o colágeno, né, gente, dispensa comentários também. É maravilhoso pra dar uma carga a mais, né? Pra pele aí de rejuvenescimento. Então, gente, a dica de cronograma facial foi essa. E eu espero de coração que eu consiga ajudar alguém. Eu agradeço muito os pedidos que eu recebi. Muito obrigada pela confiança. Muito obrigada pelo carinho, gente. Qualquer dúvida, deixe nos comentários ou envie um e-mail pra mim. Muito obrigada pela companhia. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.